A namorada de Cristiano Ronaldo mostra que já recuperou a forma física depois do nascimento de Alana. Georgina Rodrigues está de férias com Cristiano Ronaldo e avaliar pelas últimas fotografias partilhadas pelo casal, os dias têm sido repletos de romance. Espreite, Georgina promete, abre aspas, amor infinito, fecha aspas, a Cristiano Ronaldo. Após várias imagens na neve de ter tido a oportunidade de explorar uma caverna juntamente com o namorado, Georgina não se inibiu de exibir a sua boa forma física. Exibindo com orgulho a sua silhueta, que por sinal está melhor do que nunca, principalmente após o parto da pequena Alana Martina, que nasceu em novembro. A companheira de Cristiano Ronaldo volta a provar uma vez mais que já conseguiu recuperar a barriga tonificada, apenas quatro meses depois de ter sido mãe. Georgina Rodrigues está de férias com Cristiano Ronaldo e avaliar pelas últimas fotografias partilhadas pelo casal, os dias têm sido repletos de romance. Espreite, Georgina promete, abre aspas, amor infinito, fecha aspas, a Cristiano Ronaldo. Após várias imagens na neve de ter tido a oportunidade de explorar uma caverna juntamente com o namorado, Georgina não se inibiu de exibir a sua boa forma física. Exibindo com orgulho a sua silhueta, que por sinal está melhor do que nunca, principalmente após o parto da pequena Alana Martina, que nasceu em novembro.